Já sei, você vai se casar, não é? Pois é, agora em maio, junho, julho, mas ainda não comprou o seu apartamento? Fica tranquilo, não tem problema nenhum, assista o Shop Tour, aumente o volume agora, tem residencial Bosque do Butantã, algumas unidades, só algumas unidades, entrega agora em maio de 2001 pra você ficar tranquilo, ficar tranquila. Casar e morar no que é seu, vai pagar aluguel? Não vai pagar aluguel não, vai morar no que é seu, tá? E um preço muito legal, você compra um 3 dormitórios e paga o preço de 2. Quer ver só? Primeiro vou te falar como é que você faz pra chegar. Acesso pela Eliseu de Almeida, passa o Shopping Butantã, passa o macro, primeiro farol à direita, já tem placas indicando como é que você faz pra chegar no Bosque do Butantã, tá? Coromínio é fechado com piscina, playground, salão pra festa, salão pra jogos, churrasqueira com quiosque, praça de esporte com pista de cooper, bosque com árvores frutíferas, financiamento, fica tranquilo, com a Caixa Econômica Federal, com todas as garantias que a Caixa pode te oferecer. Nada de chaves, nada de intermediárias, só 2.500 reais no ato ali da assinatura pra despesas de escritura, mas se você conversar lá com eles, de repente eles até vão dividir pra você, tá? Vai, conversa, chora que eles são bons de negócio. E tem mais, preço à vista, quer pagar à vista? Tem problema, a partir de 61.500 reais. Pode usar o seu fundo de garantia, não tem intermediários, como eu falei, e não tem chaves. Financiamento com a Caixa Econômica Federal, então fica tranquilo, só tem que se preocupar agora com a festa, com os bolinhos, com o vestido da noiva, agora com o seu apartamento, não precisa se preocupar mais. Tem o Residencial Bosque do Butantã, de segunda a segunda, das 9h às 20h, esperando você na Bartolomeu Bom 300, incorporação, construção, vendas, Conengue. O telefone é o 3751-8081 ou 3751-5103. Você não pode perder o Residencial Bosque do Butantã, esperando você e feliz casamento.